Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus nos abençoa, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. Se você gostar desse vídeo, se quiser, se Ele te ajudar, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que Ele me ajuda muito. Olha só, gente, eu olhando lá de baixo, aí eu vi, ó, tá vendo, ó, uma haste, um broto bonito, né, mas o que, ó, comido, né, comido desse lado e do outro lado. Aí, quando foi no outro dia, eu vi essa partezinha aqui também, ó. Aí, eu pensei, meu Deus, aqui, né, vai ter caramujo, mas como que eu vou pegar? Eles não vão subir de lá de baixo pra cima, né? Como é que eles vai subir aí no meio do substrato? Não vai subir. Gente, eu coloquei o lesmicida, tá em três dias. Aí, mas eu pensando, falei, eles não vai vir, eles não vai subir, porque aqui não tem jeito dele subir aqui. Aí, agora, eu fui lá pra me dar uma olhada, olha isso daqui, gente. Ó, tá vendo? Três, quatro, cinco, seis, e eu vi um aqui dentro, que eu tava olhando aqui, ó. Eita, ele já saiu daqui? Ah, ele lá, ó. Tá vendo? Olha lá dentro. Seis. Agora, eu pergunto pra vocês. Eles ficam camuflados lá dentro, crescendo e só esperando um broto novo pra comer, por quê? Porque esses daqui, eu acho que eles não comem mais, né? Eu acho que eles não comem mais, não. Então, gente, como que a gente tem que colocar esses lesmicida nas plantas? Não interessa se a gente viu comido, não interessa se a gente viu eles andando. Tem sempre que colocar um lesmicida em todas as plantas. Gente, não dá pra aliviar com eles, de jeito nenhum. O bicho é traiçoeiro. Eu fiquei de bobeira, de bobeira, quando eu fui ver se eles tinham comido lesmicida. E pra minha surpresa, olha, claro que eu vou tirar eles daqui, porque eu não sei se eles estão só meio tontos, não sei o que que eles estão. Então, eu vou tirar eles daqui, né? Mas, olha isso, gente. Ó, e tem um lá em cima dele comendo, ó. Olha lá. Tem um lá em cima dele comendo. Mas, eu vou tirar todos eles daqui, porque eu vou deixar o lesmicida continuar aqui certinho, pra ver o que que tá acontecendo, né? Se eles vai continuar comendo, vivo, não sei, gente. Olha, sinceramente, eu não sei. Eu tô de boca aberta. Então, gente, é 24 horas a gente olhando as plantas. Tá certo que choveu muito, o tempo ainda não tá seguro. Mas, gente, olha isto daqui. Num vaso deste tamanho. Isso aqui, ó, ele tá numa garrafinha pet, já deve ter uns dois anos que ele tá aqui nessa garrafinha pet, ó. Olha o micoriza que já juntou, tá vendo? Eu achei que esse ano ele ia florir. Mas, eu tô achando que eu vou tirar ele daqui, porque eu não tô gostando dele ficar aqui, não. Olha só, gente, na folhinha pequena, ó. Folhinha nova que abriu. Olha aqui, ó. Eles vieram aqui mastigar ela. Que isso! Essa daqui também, ó. Eu tirei de lá, porque tava garuando. Agora é a hora de eu voltar com ela pra lá. Mas, eu vou colocar a lesmicida também. Vou colocar em tudo. Vou colocar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Os bichinhos é fogo. Deixa eu ver aqui. Que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Olha isso daqui, gente. Olha que coisa mais maravilhosa de Deus. Ó. Olha, gente. Olha, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus. Que rosa maravilhosa. É rosa, tá, pessoal? Ó. Olha isso, gente. Ainda tem dois botões pra abrir. Aqui eu já pus, ó. Porque ela tá com uma haste nova. Olha lá dentro, ó. Ó. Aqui eu já coloquei. Depois eu vou olhar pra ver se tem alguma coisa. Não sei, né, gente? De repente... Olha. Esses bichos, eles não dão trégua pra gente, gente. Não dão. E eu pensava assim, né? Ah, tá em tronquinho. Tá bem. Não tem nada. Mais não. Ó. Tá vindo mais um broto ali também, ó. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Pera aí. Olha isso aqui, gente. Eu não sei se vai dar certo. Esse broto saiu... Ó. Meu celular não tá querendo focar, gente. Acho que vai focar agora. Ó. Tá vendo, ó? Esse broto saiu virado pra baixo. Tá vendo? Virado pra baixo. Aí, quando foi ontem, eu peguei essa pedrinha aqui, enfiei de lá pra cá, empurrei. Olha, gente. Ela tava encostando na madeira. Será que vai ter jeito? Olha essas raízes, pessoal. Ó. Olha isso. Lindas. Lindas, lindas raízes, né? E esse daqui, ó, é um sanção do campo. Mas, olha isso, gente. Ela saiu tortinha, 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 ó. Olha lá. Agora é com ela, né, gente? Eu fiquei com medo dela. Olha como que ela já tava amassando, ó. Lá de baixo. Diferente desse daqui, ó. Completamente diferente desse. Olha como que esse tá bonito. Agora, olha isso daqui, ó. Tá vendo? Ai, que raiva, gente. Olha só, gente. Eu falei que hoje eu ia falar das falainopsis, mas eu vou começar com essa daqui, ó. Né? Que eu falei pra vocês ontem. Eu fui premiada pra cuidar, mas ela me deu. Ela me deu esta. E a outra que eu não sei, eu acho que não vai vingar. Mas, eu vou cuidar. Olha aqui, gente. Eu vou falar das minhas falainopsis, que a geada quase matou. Olha o tamanho do broto que tá saindo do lado. Olha essa daqui. A raiz que tá saindo novamente. Gente, aqui, ó. Folha nova. E eu achei que eu tinha perdido, viu, gente? Esta daqui é outra. Ó. Esta. E esta, né? Que ela me deu pra cuidar. Não tem nenhuma folhinha, gente. Não tem nenhuma folhinha, mas eu tô esperançosa. Aí, ela falou, ah, eu não sei cuidar, então, pode pegar pra você. Ah, eu peguei, né? Ô, lógico. Ó, essa daqui, gente do céu, não feliz com uma, ela tá saindo dois cakes. Dois cakes, ó. Aqui foi eu que quebrei, ó, tá vendo? Ela tá saindo dois cakes aqui. Gente, pensa na felicidade. Muito feliz, muito feliz mesmo. Isso quer dizer que ela não morreu. Esta daqui, ó, tá vendo? Olha o tamanho dessa folha aqui, que tá saindo, né? O tamanho da folha. E aqui, olha só. O tamanho da outra folha, ó. Aqui dentro do vaso tem a mãe e a filha. Não é maravilhoso, gente? Meu Deus, é maravilhoso. Esta daqui, que eu não sei, não sei, gente. Não sei. Mas, tá aqui, né? Olha aqui, gente, ó. Olha o tamanho da folha. Eita, coisa boa. O tamanho da folha, né? Muito bonita, né? Não tem raizinha nova, mas eu sei que eu não vou perder também. Olha essa daqui. Eu deixo tudo guardadinho, gente, pra não ter problema de ninguém esbarrar. Olha o tamanho do cake que tá saindo, pessoal. Olha o tamanho do cake. Olha isso, gente. Não é um presente de Deus? Presente de Deus. Agora, nós vamos ali. Aqui, ó. Bem aqui. Eu tinha tirado elas da chuva. Ó, essa daqui, ó. Abortou o botão. Mas, também, eu sei que ela tá bem, ó. Sabe por quê? Olha lá, ó. Ela tá vindo com raiz nova, com folha nova, né? Folhinha nova. Essa daqui, ainda não tá vindo nada. Mas, olha só. Olha isso daqui. Olha o tamanho dessa haste. Por isso que eu sei que ela tá bem. Não vou cortar, porque eu sei que ela tá bem, tá? Eu sei que ela tá bem. Eu coloquei algumas plaquinhas aqui dentro. Olha só. Essa daqui, eu achei que ela tinha morrido, que eu tinha perdido. Gente, olha aqui, ó. Olha onde ela tá saindo um broto aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Tá saindo um cake, coisa mais linda. Agora, eu vou me virar pra cá. Ó. Essa daqui, também, eu creio que ela tá bem. Por quê? Olha aqui, ó. Ó. Olha isso. Tá vendo? Então, eu acho que ela tá bem, sim. Essa daqui, ó. Essa daqui saiu folha nova. Tá vendo, ó? Folhinha nova. Então, quer dizer que ela tá bem, né, gente? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó. Tá vendo? Aquelas de carapaça molinha. A gente não pode descuidar. Ô, meu Deus. Não pode descuidar. Essa daqui, também. Ela tá saindo uma raiz enorme aqui, ó. E olha como que a folhinha dela tá bem. Aí, agora, a gente vai acompanhar aqui. Olha aqui, aonde tá saindo um cake aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Falei, eu não vou cortar a haste. Por quê? Se ela não sair um cake aqui, com certeza, ela vai me dar um cake aqui nas hastes. Olha, gente. Olha onde ela tá saindo um cake. Então, quer dizer, ó. Quer dizer que eu não vou perder ela. Aí, ele não tá querendo focar. Ó. Tá vendo? Eu não vou perder ela. Então, tá muito bom. Muito bom mesmo. Ó. Essa daqui, eu já falei, ó. Tá vindo um cake aqui. E essa daqui, ó. Caiu a folhinha de dentro. Mas, gente. Também não tem problema. Ó. Ela saiu essa haste aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Ela tá saindo um negócio. Não sei o que que é, mas tá saindo um negócio aqui. Ai, gente. Então, no final das contas, sim. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Porque a gente vai fazendo as coisas. Vai deixando a elas. Tem um pessoal trabalhando aqui do lado, gente. Desculpa, tá? Olha só aqui, ó. Essa daqui nunca parou de florir comigo. Olha isso, ó. Nunca parou de florir comigo. Tem mais botão ali atrás. E essa daqui, ó. Tá saindo outra haste floral. Bem aqui. Tá? Aí, agora nós vamos por aqui. Ó. Olha só. Olha isto, gente. Abriu hoje. Ó. Ai, meu Deus. Ele não quer focar. Abriu hoje. E ela tá bem. Tá? Tem outra. Ah, aqui tem duas, ó. Ó. Olha só, gente. Olha isso. Tem duas, ó. Essa daqui, eu deixei ela, porque ela tava aqui, ó. Com as hastes florais. Aí, eu pensei assim. Eu vou deixar, porque quem sabe. Olha aqui, gente. Ó. Tá vendo? O celular tá muito ruim pra focar. Ó. Então, ele tá saindo mais uma haste floral ali, ó. Tá vendo? Tá saindo mais uma haste floral aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai focar. Ai, não quer focar. Mas tá saindo mais uma haste floral ali. É. Então, eu vou ter que... Ó. Tá vendo? Mais bichinho aqui. Então, é... Eu fico feliz por isso. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora, olha esta. Gente do céu. Olha esta cor. Olha esta cor. Nossa. É de babá, né? Essa daqui não sofreu muito, não. Olha o tamanho da haste dela que ela tá saindo, ó. Tá vendo? Linda, né? Ó. Linda, linda, maravilhosa. Tá bom, gente? Eu queria mostrar elas pra vocês. Eu acho que agora... Eu acho que eu já mostrei todas as falainopsis. Deixa eu ver. É. Não, não. Aqui também tem, ó. Ó. Aqui tem uma que tá com uma haste grande aqui, ó. Tá vendo? Essa é a haste. E aqui também, ó. Ó. Uma haste grande aqui, ó. E aqui, ó. Ela tá verdinha aqui no cantinho, que eu não sei o que que é, ó. Ó. Não sei o que que é. E tem essa do tronco aqui, ó. Ó. Olha aqui, gente. Olha isto, ó. Olha que linda. Perfeita, né? Beijo.